Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Dragon Ball Sparking Zero nesse canal delicioso? Sim rapaz, nós tivemos aí recentemente um trailer explosivo mostrando a rivalidade entre Goku e Vegeta, suas transformações ali, uma tela de seleção de personagens sendo preenchida aqui nos próximos meses, à medida que eles forem trazendo novos trailers ali, eles vão mostrar mais personagens que serão inclusos no game. E no vídeo de hoje, caras, eu preciso trazer pra vocês aqui mais algumas informações relacionadas aí ao Dragon Ball Sparking Zero, que o perfil DBS Hype publicou lá no seu Twitter, com o que podemos esperar aí de novidades pra esse novo jogo relacionados a modos, personagens e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se tá ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema, acessem o nosso site, que é o Meelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os nossos últimos vídeos relacionados a Tekken 8. Dê essa moralzinha lá pra gente. Então, bora lá, sem mais delongas, galera, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir essas primeiras informações que o perfil oficial DBS Hype, como vocês podem ver, trouxe pra gente aqui no seu Twitter, né? E aí, ó, com base nessas informações aqui, pessoal, deixa eu até aproveitar pra poder traduzir o post, nós temos aqui algumas imagens que eles capturaram lá dos trailers que foram mostrados, né, basicamente dos rivais, que a gente conferiu e fez react aqui no canal. No entanto, vamos lá pros tópicos aqui de informações a mais que eles estão trazendo pra gente relacionados aí a esse projeto. Lembrando que essas informações ainda não foram confirmadas 100% pela Bandai Namco e tudo mais, que eles devem confirmar isso daí pra gente nos próximos trailers que virão. Então, vamos lá, meus amigos, ó, o primeiro tópico aqui diz o seguinte, ó, o modo de tela dividida local não estará disponível devido a problemas com a Sony e a Microsoft. Eles estão trabalhando em uma solução, mas no momento não estará no jogo. Então, assim, basicamente eles estão falando que aquela tela dividida, quando estamos jogando localmente, que é algo bem clássico aí da franquia, rapaz, não estará disponível logo de cara devido a esses problemas com as duas empresas, como eles mencionaram aqui. E como a gente percebeu aqui, eles não explicam muito bem o porquê, entendeu? Quais são esses problemas, por que que isso tá impactando e tudo, mas eles estão trabalhando sim em uma solução e eu espero que eles encontrem uma sim, cara. Porque é muito da hora você sentar com uma pessoa do seu lado aqui e jogar com a tela dividida. Eu sei que algumas pessoas podem se incomodar com isso por conta da proporção que é diminuída, querendo ou não, pra quem tá jogando ali, né? Mas pra mim é um sentimento muito nostálgico, cara, é muito clássico, assim, de quando a gente jogava realmente os jogos de antigamente, manja. Então, vamos aguardar poder ver o que vai acontecer nesse sentido aqui e esperamos que eles arrumem uma solução pra isso também, pra possibilitar a jogatina local, né? Com um amigo, outras pessoas e tudo. Voltando aqui, meus amigos, ó, vamos lá. O modo história está confirmado, seguindo e evoluindo o que o Tenkaichi 3 fez. Então, assim, basicamente, pelo que eu me lembro, tá, pessoal? Porque tem muito tempo já que eu não jogo Budokai Tenkaichi 3, vocês podem até complementar aqui embaixo nos comentários, corrigir tudo mais se for preciso. Mas, até onde eu me lembro, né, a gente tinha um Dragon Story, que seria basicamente o modo história ali, onde a gente podia entrar e jogar ali algumas lutas relacionadas a cada uma das sagas do anime. Tinha até sagas especiais ali também, acho que logo depois da saga do Majin Buu e tudo mais. E aí, como tá dizendo nesse tópico aqui, cara, eles irão além. Porque, poxa, desde lá até hoje, né, temos diversas novas sagas aí que foram lançadas depois, Dragon Ball Super e tudo. Tem coisa no mangá que não virou anime também, que eles podem acabar implementando pro jogo. Além de trazer muitos novos personagens também dessas sagas futuras que se seguiram aí depois da saga do Majin Buu. Eu tô bem curioso de poder ver um trailer de história pra que eles expliquem um pouco mais como é que esse negócio vai funcionar. Seguindo aqui pro próximo tópico, minha gente, a arte da capa do jogo já está pronta. O design será semelhante às artes de capa de jogos anteriores. Ou seja, eles devem seguir basicamente o mesmo padrão, pelo que eu tô explicando aqui nesse terceiro tópico, da arte da capa, da mídia física do game e tal. O jogo também terá personagens de fusão e dos filmes de Dragon Ball. Isso daqui, na verdade, já era esperado. Nós termos aí personagens de fusão, né, o Vegito, Godita, Gotenks e tudo mais. Assim como personagens também dos filmes de Dragon Ball que se seguiram aí. A gente tem o novo Broly, a gente tem a transformação nova do Freeza também, o Golden Freeza, também tem o Black Freeza que aparece no mangá, que eles devem adicionar aí pra gente também. Entre outros personagens que apareceram nesses filmes que eles foram lançando pra gente. Tivemos o Cell Max, o Gohan do modo besta dele também, que apareceu nesse último filme. Então, isso tudo com certeza, cara, deve virar personagem, pois a lista, como a gente já viu no trailer lá dos rivais e tal, que eles mostram pra gente. Aqueles espaços lá sendo preenchidos pelos personagens que eles estavam mostrando e tal. Tem muitos slots ali pra eles colocarem personagens pra gente, entende? Então, com o passar dos meses, eles devem ir revelando mais pra nós aí. E com certeza, como eles disseram aqui, os votadores de filmes de Dragon Ball, principalmente os mais recentes, não vão ficar de fora. E aí, eles finalizam aqui dizendo que novos trailers serão lançados nos próximos meses, revelando novos personagens e recursos também. Muito provavelmente aí, modos de jogo que eles vão colocar pra gente, né? Eles devem implementar um modo online, entre outros aí, pra gente poder se divertir nesse game, que eu acho que vai ser muito, muito legal. Mas, não para por aí, meus amigos. Além dessas informações aqui, tá? Um outro usuário aqui do Shooter complementou essas informações dizendo o seguinte, ó. Personagens de Dragon Ball GT serão incluídos, talvez no roster base ou como DLC. Eu também já imaginava que isso fosse acontecer, porque, poxa, Goku Super Saiyan 4 e Vegeta Super Saiyan 4 também, assim como o Godita Super Saiyan 4, tem o Baby e tudo mais, por mais que algum desses personagens, assim, não tenham caído na graça de todos, né? Mas eu acho que seria legal, sim, eles incluírem todo mundo. Além da Saga Z, Super e também dos filmes ali, colocar também o GT, cara. Na minha humilde opinião, eu acho que seria muito legal. Eles disseram aqui que não tem data específica de lançamento também, mas o time tá trabalhando ali com afinco no game, com calma também. E que nós podemos, talvez, esperar aí, né, um lançamento mais pro final de 2024 e início ali de 2025. E outras informações aqui, ó. Os trajes serão deteriorados durante as lutas e as batalhas foram desenhadas para serem mais longas do que os jogos antigos. Hio Mito continua tomando as decisões principais ali pro projeto. Esse que trabalhou em Jump Force, se eu bem me lembro. Dragon Ball Kakarot também. Acho que ele trampou no Shin Budokai. Pelo que eles estão trazendo aqui, ele tá encabeçando esse projeto também. E aí um outro tópico interessante de trazer aqui, pessoal, que ele diz, é o seguinte, ó. Eles estão colocando um esforço especial pra que as batalhas tragam uma maior imersão para nós, os jogadores. De uma forma, como ele explica aqui, em que o olho humano seja mais receptivo à imersão dentro dessas batalhas, entendeu? Então, pelo que a gente pode ver nessas informações que eles estão trazendo aqui pra gente, a Bandai Namco tá colocando muito carinho aí, rapaz, na concepção desse jogo. E eu fico cada vez mais animado aí pra poder ver os trailers futuros, os personagens adicionais que eles vão colocar nesse game aí, os seus gameplays. Quais outros tipos de modos eles vão trazer pra poder incrementar esse game ainda mais. Eu só sei que eu tô bem ansioso, como eu acabei de falar, meus amigos. E, obviamente, agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí com relação a esses tópicos aqui que foram levantados, né? Que foram falados com relação às novidades aí do Dragon Ball Spark in Zero. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.